O Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca foi comemorado no último sábado. Aqui no Brasil, são várias áreas em processo de degradação e o governo federal defende o aumento da fiscalização em todos os biomas. Terra por onde corriam rios e viviam plantas e bichos de diferentes espécies e que ficou assim, sem nada, um deserto. Consequência do uso inadequado do solo e da água, problema que afeta o clima, a qualidade de vida e impacta na segurança alimentar de todo o planeta. E a ONU criou um grupo de trabalho e o Dia Mundial do Combate à Desertificação para alertar a todos. O Brasil faz parte de um grupo de 196 países, incluindo a União Europeia, que são membros, são partes da Convenção para o Combate à Desertificação globalmente. Dados de 2018 apontam a existência de uma área de pelo menos 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados em processo de desertificação. O problema é mais grave no Nordeste e nas regiões semiáridas ao norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. E esse fenômeno pode afetar diretamente a vida de 38 milhões de brasileiros. Análises realizadas neste ano comprovam o agravamento da seca no Nordeste e o surgimento de solos áridos no centro-oeste de Goiás e no sul e no leste do Mato Grosso. O orçamento para o setor, que era de 30 mil reais no ano passado, subiu para 5 milhões neste ano. O Ministério do Meio Ambiente já tem fortalecido o sistema de alertas precoces de secas emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Como o processo de desertificação no território brasileiro é causado principalmente por desmatamentos e queimadas irregulares, o orçamento do Ibama também foi reforçado em 113%. Dinheiro que será direcionado para medidas de combate ao fogo e proteção da área verde. A meta é contratar 2 mil brigadistas, a maior parte atuando na Amazônia Legal, sendo que indígenas e quilombolas terão prioridade na contratação. É uma política intersetorial que dialoga com o desenvolvimento agrário, com a educação, com a ciência e tecnologia, com a agricultura, com a cultura. O presidente Lula quer reduzir os índices que prejudicam o meio ambiente e aumentar projetos que valorizam a sustentabilidade no país. E ele avisa que vai fortalecer a fiscalização em todos os biomas. Nós vamos ser muito duros na fiscalização e na punição das pessoas. Todo agricultor inteligente e todo agricultor de bom senso sabe que a preservação ambiental é um valor a mais para os produtos que a gente está produzindo para exportar.